Salve Academia O sonho vai virar realidade Vou vestir a fantasia Respira sua alegria Salve aí o mensageiro da igualdade Quando a máscara cair O sonho vai virar realidade Vou vestir a fantasia Respira sua alegria Salve aí o mensageiro da igualdade Olha, filhos, amor Brilhou o sol da liberdade Bendita a polição Corrente de sangue quebrada Uma lei foi assinada Produzinha a escravidão Mas esse preto liberto Não tinha direitos Nem só E hoje, hoje, hoje Pelos quilombos da cidade Outra desigualdade E a democracia racial Ah, sua luta continua De punho sentado nas ruas Alcança o mundo, ganha voz no carnaval O teu canto baiana resiste na fé A beleza que é Deu girar no terreiro O fogo amores Salve os alixais Tem canxerê Do irem do salqueiro Vamos girar Vamos girar O meu canto baiana Não existe na fé A beleza que é Deu girar no terreiro O fogo amores O fogo amores Salve os alixais Tem canxerê Do irem do salqueiro Mãe preta Mãe preta, preta Mãe querida Deu mais sabor à vida Conseguindo os ancestrais Soberança de atitude Pois valoriza atitudes Dança o jogo Contra o jogo Em rituais Um preconceito Velado Que sou os gramados E que os seus encantos Dessa cor Onde for Onde for No teatro passarela A negra arte é tão bela O som de capa Que ele viola O samba O samba levanta a poeira Existência é nossa bandeira A luta não será em vão Quando a marcar a marir O sonho vai virar realidade Vou vestir a fantasia Respira sua alegria Salvei no mensageiro da igualdade Quando a marcar a cair O sonho vai virar realidade Vou vestir a fantasia Respira sua alegria Salvei no mensageiro da igualdade Brilhou Brilhou Salvei no mensageiro da igualdade É isso o povo Poderente de sangue quebrada Uma lei foi assinada Dando sim Dando sim a escravidão Mas esse preto liberto Não tinha direitos Nem só E hoje, hoje, hoje Hoje Pelos quilombos da cidade Chega Chega de desigualdade E a democracia racial A luta Sua luta continua Que foi o senado nas ruas Alcança o mundo Que agora é o carnaval O teu povo baiana Resiste na fé Na beleza que é Eu tirar do terreiro O bom do amor E salve os orixás Tem que eu gerir O irei do sardeiro O teu canto Não existe na fé Na beleza que é Eu tirar do terreiro O seu amor E salve os orixás Tem que eu gerir O irei do salgueiro Mãe preta Mãe preta Mãe preta Mãe querida Deu mais sabor à vida E salve a ser Com o segredo O segredo são sexuais Soberança Soberança A negritude Os valores Atitudes Dança o jogo Contra o jogo Em rituais O preconceito O trevado Que somos gravados Entre os seus encantos Dessa cor Onde for Onde for Onde a tua passarela A quebra a arte é tão dela Ao som de capa Que viola O samba O samba levanta a poeira Alô, salve os senhores Alô, comunidade Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Quando a máscara cair O sonho vai virar realidade Eu vou vestir Vou vestir a fantasia Respira sua alegria Salvei no mensageiro da igualdade Eu vou vestir Quando a máscara cair Alô, harmonia O sonho vai virar realidade Eu vou vestir a fantasia Respira sua alegria Salvei no mensageiro da igualdade É verde Quando a máscara cair O sonho vai virar realidade Eu vou vestir Vou vestir a fantasia Respira sua alegria Se for academia Salvei no mensageiro da igualdade É negritude É resistência Isso é salveiro É disso que o povo gosta Eu vou vestir a fantasia Eu vou vestir a fantasia